A segunda dificuldade, o segundo problema que eu recebi muito como mensagem de vocês nas últimas semanas, eu perguntei, fiz post pedindo as dúvidas de vocês e tal, é sobre fotografar família, tá? E aí tinham duas situações, fotografar convidados em geral da festa e fotografar família sem que a pessoa te peça uma foto específica. Aí a gente até colocou aqui um exemplo da pessoa que pediu a pergunta, ela botou assim, tipo, ficar indo atrás da avó e do avô para fazer foto com a criança ou com os tios, ou se você deixa rolar fotografando mais espontaneamente e quando solicitada. Então vamos por partes. Primeiro, fotografar sem que seja pedido, eu acho que isso já é uma coisa nossa como fotógrafos de eventos. A gente tem que ter um pouco desse fotojornalismo de fotografar as coisas e enxergar momentos sem que ninguém peça, tá? Então é o lado espontâneo, você ir deixando rolar e fotografando o que acontece no evento. Mas em alguns momentos de pausa, de calma da festa, eu pelo menos gosto muito de criar, de instigar alguma ação, de chamar a criança para ir para um brinquedo específico porque eu quero fazer foto ali. E aí entra também essa questão de foto com família. Às vezes tem uma avó ou um avô super fofo, brincou com a criança, mas eu não consegui pegar aquele momento. Ou então os avós estão ali sentadinhos e a criança não foi lá ainda, eles não se falaram ainda. E eu percebo que se a criança for ali, os avós vão super brincar e tal, eu posso instigar esses momentos e convidar as pessoas, entendeu? Falar com uma avó, falar com o vô, falar com a madrinha, com os próprios pais. Eu acho isso legal porque é um momento que, num evento que você vai fazer tudo muito fotojornalista, né? fotografando só o que acontece, às vezes você vai conseguir ter um tempinho de criar o que você pensou, de posicionar as pessoas onde você pensou também e de pegar momentos que vão ser muito especiais para contar a história daquele evento. Mesmo que você tenha chamado o vô para brincar com o aniversariante, não necessariamente aquele momento ali está sendo falso, muito pelo contrário. Vai ser um momento bom que foi ideia sua, que você proporcionou. Então, eu acho legal, sim, a gente ter esses momentos, assim, quando a festa dá uma acalmada, da gente poder ir atrás da criança e entrar ali na brincadeira, fotografar esses momentos. E também, se a gente tiver alguma ideia específica, sugere, fala com os pais, fala com a madrinha, fala com o padrinho, com quem você pensou para realizar essas fotos, porque vocês vão conseguir momentos muito legais, sabe? E é legal também até para você poder treinar. Para quem está começando, esses momentos, assim, que você cria, você consegue clicar bastante. Você não é tipo parabéns, que se você perder, ferrou, entendeu? Então, é legal para você poder aprender a mexer com a luz, a entender a luz daquele espaço, conseguir alguns momentos que são meio posados, mas que, ao mesmo tempo, são ali super espontâneos, uma cosquinha, uma brincadeira. Então, eu acho, sim, que vale muito a pena você fazer fotos sem que as pessoas te peçam. Não é sair fotografando aleatoriamente quem não te pediu foto, mas criar esses momentos para conseguir expressões legais e acontecimentos legais também durante a festa. E aí, ainda dentro desse tópico, tem as fotos de convidado. Eu penso muito, eu tento sempre me colocar no lugar do meu cliente para que eu tenha empatia, paciência e para que eu tenha gosto por fazer uma coisa que, na técnica, para mim, é um saco. Como as fotos de convidado, a gente tem tanta foto linda para fazer durante os eventos que, quando você tem que tirar foto de mesa em mesa, vira uma coisa muito chata, muito cansativa, né? Ninguém quer. Então, eu me coloco no lugar do meu cliente para que? Poxa, eu, na festa do meu filho, quando eu tive meu filho, ou no meu casamento, ou numa festa de aniversário meu, ou do Léo, ou dos meus pais, alguma coisa assim, eu, particularmente, gostaria de ter o registro de quem foi naquele evento. A gente, hoje em dia, sabe que é tudo muito caro. E aí, eu fico pensando que, até para a lista de convidados, a gente paga caro, né? Dependendo da quantidade de pessoas. Quanto mais gente a gente chama, mais caro fica. Então, todo mundo que está ali naquele evento foi pensado assim, a dedo, escolhido a dedo para estar ali naquele dia. Então, aquelas pessoas devem ser especiais, fazem parte da história daquela família. Então, eu, como contadora de história, como querendo contar aquele evento por completo, eu vejo muita importância, até mesmo nessas fotos chatas, de convidados. E, por isso, eu faço foto de mesa em mesa. Foto com todos os convidados. Eu presto atenção quem já tirou foto, quem não tirou foto ainda. Quando as pessoas estão chegando, eu penso nesse posicionamento de, ah, vamos tirar uma foto. Já para, já tira uma foto ali, que depois a pessoa vai sentar. Para não tomar muito o tempo do meu cliente também, indo de mesa em mesa e tornar isso chato para ele. Eu já vou garantindo o máximo de fotos que eu posso. Eu tenho contato com o meu cliente para entender se ele quer estar nas fotos posadas ou se eu posso ir sozinha, de mesa em mesa, dando uma geral, fotografando as pessoas que eu consigo registrar. Eu tenho isso no meu contrato de que eu não sou obrigada a fotografar todos os convidados, porque, né, às vezes vem aquele tio que chegou, não sei o que, faltou foto dele. Aí vai dar problema para mim? Não, não vai dar. Porque já tem lá no contrato bonitinho explicando sobre essa questão de foto de convidado. Mas eu acho legal, sim, ter foto de convidado. Eu acho que eu já fiz um vídeo para o canal falando sobre isso, sobre fotografar todos os convidados. Vou dar uma procurada aqui. Você pega para mim? Fotografar convidados. Aí bota a coisa de fotógrafa que vai aparecer. Show. O Leo vai colocar o link aí para vocês. E quem não achar o link, é só pesquisar no Google mesmo. Fotografar convidados, coisa de fotógrafa. Preciso fotógrafa. Aqui, ó. O nome do vídeo está lá no YouTube. É Preciso Fotografar... Calma. Preciso Fotografar os Convidados de Mesa em Mesa. Foi um CDF Responde que eu fiz. Inclusive, estou com saudade de fazer CDF Responde. Um bom tempão que eu não pego as dúvidas. E aí eu acho interessante ter essas fotos, tá? E no álbum, gente, todos os clientes, nenhum deles abre mão de ter pelo menos uma lâmina de convidado. Então, eu vejo que no final, no final, o álbum ali, você entregou 300 fotos. No álbum vão ter 80, 100, enfim, sei lá quantas fotos você coloca. Seu cliente, dentro de tantas fotos lindas e maravilhosas, ele vai escolher a de convidado. Então, eu também... Isso também me faz perceber o quanto as fotos das pessoas fazem a diferença para contar aquele dia. Então, desbloqueia a crença de que é chato, de que as pessoas ficam com cara feia, de que a mesa está suja. Registra. Registra. Vai lá de mesa em mesa. Tira uns minutinhos. Você vai aprender a fazer isso rápido também. Junta um bondão. Tem uma mesa junto da outra. Vocês estão vendo que eles estão conversando? Vocês estão juntos? É da mesma família? Então, junta aqui todo mundo. Fica em pé aqui. Seu cliente vai amar essa sua proatividade. E se ele for com você, vai ser melhor ainda, porque as pessoas evitam de fazer cara feia também, de não querer tirar foto sozinha. Não precisa fotografar casal por casal. É mesa mesmo. Junta todo mundo. Tira foto. Vai para a próxima. São tipo três cliques, mas que para o seu cliente, tudo ali vai significar muita coisa. E às vezes tem uma bis ali no meio. Tem alguém que veio de longe. É legal ter esse tipo de foto. Vocês estão gostando, gente? Está fazendo sentido para vocês? Se vocês estão gostando, dá like aqui para poder ver o rostinho de vocês. Ter noção se vocês estão curtindo. E quem já deu like, comenta aqui se está gostando, se está fazendo sentido, se está ajudando o que eu estou falando. Tá?